Bom, galerinha, o Who's Our Family de hoje é da família do Sasuke Eu espero muito que vocês curtam, beleza? Então se você quer mais Who's Our Family, deixa o seu like agora no vídeo Porque é muito importante Se tiver alguma sugestão de algum tema Deixem nos comentários que os temas mais, 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 mais sugeridos eu vou fazer Demorou, galera? Então, mano, fiquem com o vídeo que ficou muito legal E é isso aí, amo vocês e fiquem com o vídeo Nossa, eu mal posso esperar de chegar em casa e contar pro meu pai Que eu aprendi a bola de fogo Meu Deus do céu Ô pai, 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 pai Você não sabe o que aconteceu no colégio hoje O que que aconteceu? Eu aprendi a bola de fogo, pai Nossa, mentira, deixa eu ver Olha aqui, pai, fica vendo, fica vendo Eu vou jogar ele no muro, ó Olha Olha, pai Nossa Eu sou o novo tia, pai Puxou, pai, hein Ah, beleza É, né E por que que você sabe fazer isso? Ah, eu consegui fazer isso no colégio Meu Deus, tá pegando fogo na vida Meu Deus, meu Deus Pai, apaga, apaga, apaga Vamos apagar, vamos apagar Nossa, eu sou muito forte, meu Deus Oi, mãe Ah, oi Olha o que vocês estão aprontando Não, mãe, não, não Eu aprendi o justo bola de fogo, mãe Ah, bola de fogo Então é isso que tava queimando todo aqui É Ai, a mamãe sempre é brava A mamãe ficou pistola Mas, oi, gente O que aconteceu? Que você tá meio estranho Ah, que estranho Eu te chorei Eu vou falar um negócio pra você, viu Olha, você tá vendo meu joio? Tem ele Nossa Então Eu disse, gente Você não sabe bem que eu despertei meu sharingan? Ele despertou o sharingan Mas como assim você despertou o sharingan, vizinho? O que aconteceu com você? Você não sabe o que aconteceu comigo na escola, rapaz Nossa, deve ser algo horrível Eu tava lá Né? Mó felizão com o meu sorvete Quando de repente apareceu um senju E roubou o meu sorvete em mim Ai, você despertou o sharingan? Ai, eu fiquei muito irritado, né? E aí eu despertei meu sharingan Mas jogou o seguinte Não se preocupe, papai Ele tem um genjuchu Ok Você prendeu ele no genjuchu, vizinho? Prendi Prendi Ah, mas por que que o vizinho tem um sharingan? Jaião, eu sou mais velho que ele Ai, eu não sei o que aconteceu comigo não, hein Eu consegui fazer um juchu de água Mas eu queria ir de fogo Ah, eu cheio de fogo e você não Ah, nem digo O idiota também Mas eu tenho um sharingan em você não Não, não Me ensina Me ensina a usar o sharingan, vizinho Por favor, eu tenho que ter Não, só de você me ensinar o bode de fogo Ah, tá bom Ninguém vai ensinar ninguém Eu não quero essas coisas perto de casa Ai, ô mãe Mãe, nós temos que virar um ninja, mãe Mãe, nós temos que combater as guerras mesmo Que ela já acabou Não, 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 não Aqui perto não Eu sou a nova encarnação de Indra, mãe E você vai deixar? Você não vai falar nada? Ele é o de forte Eu despertei o sharingan em você Acha que você é a encarnação de Indra Nossa, que eu sou Eu sou o bucho de bola de fogo Vamos olhar o idinho lá fora, eu vou te ensinar Um bola de fogo, vai Tá, beleza, mas tá chovendo Ah, você tem medo de chuva agora? Não, mas como que vai funcionar o fogo na chuva? Ah, já parou de chover Tá, mas cuidado com a vida Vamos em algum lugar brincar, velho Tá, vamos aqui, ó Vem aqui, ó Mas num lugar bem deserto Ah, tá bom Pode deixar, mãe Nosso clã já é deserto, né, mãe? Só tem nós aqui no clã Aí, vem cá, ô filho Aqui em cima Ah, eu não consigo ir em cima não, hein, Zinho Eu tenho dois anos Ah, foi mal É porque você não sabe o pulinho de outro Só tem que treinar, ô Ó o pulinho, ó Ah, eu não sei, Zinho Para de me humilhar Foi assim que... Opa, vamos ver se ele tá rápido igual antes Opa Meu Deus do céu Ah, vamos ver se o pai tá... Ele desviou com o joio Vamos ver se o pai tá rápido, então Vamos ver Vamos ver Ah, não Nossa, ele não tá mais rápido não, Zinho Na verdade, ele... Só o joio negando pra expelir o fogo, né? Cê sabe Vai, tá caimando os dois caços aqui Uijinho, Uijinho Mas ele não pensou na vida, eu acho Meu Deus, olha Uijinho, vamos lá Cê tem que me ensinar a despertar o meu sharingan Tá, ô pai Eu vou ensinar o fim a despertar o sharingan Da forma mais legal Tá bom Tá, como que eu faço, Uijinho? Meu Deus, o papai nem errou Como assim? Lógico que é um sharingão, Uijinho Só tem nós e o Tio hoje em dia Tá, beleza Primeira coisa de tudo O quê? Você tem que ficar com bastante raiva Tá, mas como que eu vou ficar com raiva? Pega na minha cara, vai, Uijinho Uijinho, peida Não sabia É o primeiro passo então, vai Vai, vai, vai Aaaaaaah Aaaaaaah Ai meu Deus Tentando despertar o sharingan, rapaz? Nossa, o que isso é esse? Nossa, que fedor Nossa senhora Foi mal aqui Isso derrotava o Madara Opa, quem que é Madara, pai? Quem que é Madara, pai? Opa, opa, opa Eu vou contar pra vocês Ele é o segundo Uchiha mais forte que teve na história Ah, o primeiro sou eu, né? Sim, vai ser Mentira Primeiro sou eu Ai meu Deus do céu Mas deixa a gente usar o sharingan aqui, pai O Uijinho tá me ensinando Só que o sharingan você desperta só com emoções fortes O Uijinho foi uma sorte aí, né? Que despertou com sorvete É, mas foi uma emoção forte Ah, eu tinha uma ideia Lembra aquele hambúrguer que eu roubei o seu? Você roubou o meu hambúrguer? Meu Deus Meu Deus, eu vou matar você, Uijinho Nossa Ah, eu não sei o duplo O puro duplo Pera aí que eu vou pegar o senhor aí, Uijinho Pera aí Ah, não pegou Ah, não Por que você fez isso? Para com isso agora Agora você vai ver Aparece aí pra você ver Toma Ah, mãe Eu tô tentando despertar o sharingan, mãe Para Eu tô falando sério Sem destruir a casa, né, filho? Nossa, a mãe tá pistola, Uijinho Eu queria guerra Eu gosto de guerra Ah, meu Deus Eu não aguento mais essa paz, sato Eu quero usar meu poder Ah, você nem tem poder ainda, Uijinho Ah, não? Olha isso, então Ah, mas... Ô, pai Ô, pai Ele tá usando o justo de água, pai E o nosso clã é o justo de fogo Bate nele Nossa, vem cá, Uijinho Não, não, não Ninguém ocupa o seu pedido de água Sai Eu não tenho... Vem o panhão Ah, só eu que não consigo pular em cima Ô, pai Será que eu sou um quequê Quem cai? É sharingan e fogo Tá, pai Então, vai Já esse útil aqui É bem útil mesmo Vai Eu quero... Vai, Uijinho Joga uma cunhala na minha cabeça Vamos ver se eu desperto Não Não Para vocês dois Ai Os pais não deixaram eu despertar o sharingan, Uijinho Eu tô ficando boa Eu vou levar vocês pra minhas batalhas Ah Meu Deus do céu Tá, eu quero... Meu Deus, que poder é esse? Meu Deus Ah, Uijinho Vamos brincar lá dentro Meu Deus É muito bom quando eu ativo o sharingan Ah, Uijinho Eu não vou pra cá Eu tô bolado Eu não tenho o sharingan Todo mundo tem Eu te passo Porque eu sou bem mais rápido Ah, tô Tá bom Eu vou pro meu quarto Não quero nem saber, não Ah, meu Deus do céu Ô, pai Vem aqui Ai, eu tô, filho Vamos brincar, meu Quem que é esse cara noido aqui nessa foto? Não, esse aí é o Naruto E por que você tem uma foto dele no meu quarto, pai? É, porque você tem que se inspirar em mim e nele também Porque ele também tem algumas qualidades aí muito boas Ah É um grande ninja Ah, um vídeo Nem é o Tira É, esse cara nem é o Tira Ele nem tem o Jutsu o colher Mas, mas eu vou contar Eu sou mais forte que ele, tá? Você já ganhou dele, pai? Já, com certeza Você já ganhou dele? Sim Nossa, o papai é forte, né, Uijinho? É, mas na verdade eu acho que esse tal de Naruto Nem é forte, não Ele nem tem joio legal Ah, é verdade, né Nós temos um joio legal Tem uma raposa lá que acompanha ele Ah, ruim Meu Deus, você tá falando ainda Kurama? Essa mesmo Ah, ela nem é forte, pai Mas a gente é forte Calma, calma, calma Espera O Naruto é o que tem as nove bestas dentro do corpo? Esse mesmo Meu Deus, ele é muito forte Ele é mais forte que o papai Será que ele é mais forte que o papai? Não é possível, não É, sim, ele foi o que na batalha final Ele ganhou Ele ganhou Ah, então é esse cara que é o Hokage, papai É, ele mesmo Ah, meu pai não é Hokage Meu Deus Tá, beleza Nossa senhora Ô, eu vou vir aqui no quarto Um pouco Ó, gente O que foi, Wizzinho? Eu quero fazer uma coisa só Que nossos pais estão olhando nós É Ô, pai, vai lá embaixo com a mamãe, pai Deixa eu e o Wizzinho brincar aqui É Vem cá Quem quer? Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer de gostoso Quem que é chocolate? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o meu sorvete de volta Não, sem sorvete pro Wizzinho Nossa, essas pais são legais hoje, né? É, mas eu não consegui despertar meu sharingão, Wizzinho Não, sem sorvete Eu tô muito triste Eu sei uma coisa, meu papai Au O que? Não, Wizzinho Não pode entrar aí, não, Wizzinho Ah, lembra que eu despertei meu sharingão? Que que tem? Eu tô conseguindo sentir um poder muito forte do nosso clã aqui Não, Wizzinho Não pode entrar aí, não A gente vai apanhar, Wizzinho O papai vai ficar bravo Vem, pode entrar sim Vem, vem, vem Ai, meu Deus Tá, beleza Meu Deus Que roupas são essas? Meu Deus Essa roupa não é daquele coje lá, Wizzinho? Tô ouvindo gente aqui dentro O que que é esse negócio de violão aqui? Ah, eu não sei não Aqui, ó Nossa, que joio É isso que eu tava sentindo Pega, pega, pega o olho Peguei, peguei, peguei Ninguém viu nada, ninguém viu nada Mas, Wizzinho, o nosso pai foi da Cátio, que será? Então Vamos deixar com essa roupa lá embaixo Você desconexa, desconexa Demorou Vai Demorou Ok, a minha Demorou então Tá, ficou um pouco grande Mas Ah, ficou um pouquinho grande Nossa, em mim ficou certinho, Wizzinho Nossa, eu sei o que que eu sou da Cátio Vamos deixar ele lá, Wizzinho Tchau Oh, que que é isso? Meu Deus Eu sou da Cátio, que pai Eu sou o violinheiro Pai De quem que é esse violinho? Faça alguma coisa, saco Tira essa roupa agora Não, não, não Nossa, senhora Nossa, senhora Morou Eu sou da Cátio Eu sou da Cátio Ai, eu vou dominar o mundo com meu jude Choculhão Volta pra cá Tira essas roupas Eu tô falando sério Ai, tá bom Não pode É, agora Vai 3, 2, 3 Ai, eu posso Deixar da Cátio, que pai Eu vou ser agora sim Não Não, não Tudo isso já acabou Relaxa Relaxa, o alfinho Ele fala que acabou a guerra Acabou tudo Mas não vai começar A outra nova guerra É Ah, não tem graça A vida assim Sério, pai É muito sorte Vai começar outra guerra Ai, tá bom Não vamos começar não Vai tá apanhando de mim, né Não Tá, demorou Então, mas Você vai ver eu Esportar um banduei com o Saringã E pra isso Eu só consigo Só conseguir um sentimento Muito forte Mas tem que me matar Guarda aí, Uizinho Porque eu sou seu melhor amigo Hum, verdade Ah, mano Ah, eu vou matar o ovo, tá, rapaz Não, não, não Não, não Não, não Ué, mas como que eu vou conseguir O manguei com o Saringã Assim Não, assim você não pode Já falei Tudo acabou Não tem Já estamos em paz Não precisa Tá, e pra que nós é poderoso, então A gente é poderoso Posso proteger aqui Mas não Eu sou poder de quem Se não tem nada Nossa, que vida chata, Uizinho Vamos pro nosso quarto Nossa, vamos começar uma guerra Vai Não Vamos pro nosso quarto Uizinho Ah, meu Deus do céu Não pode fazer nada Nenhuma guerra pode começar Mas, Uizinho Eu peguei os olhos, Uizinho Boa Agora não é mais Não, coloque em mim Coloque em mim Você já tem, Uizinho Tá, deixa eu fazer Tira meu olho Tira meu olho Ai, ai, meu olho Ai, ai Pera, agora coloca aqui Assim Ai, ai Nossa Toma o Yotu Ai, ó O Yotu Nossa Você pode tirar O Yotu Se quiser agora Nossa Tá falhando aqui Que é o olho do Itachi Que é esse cara Não sei Pera aí Ô, pai Ô, pai Quem é o Itachi? Quem é o Itachi? Pai É o tio de vocês Por quê? Ah, porque Eu tô com o olho dele No meu olho Agora, papai Nossa senhora Como é que Ele tá com o olho No meu olho do Itachi Nossa Eu tô muito forte Agora, papai Meu Deus Nossa senhora Véi Nossa Como é que Vocês fizeram isso? Ah, o Yotu Vai, ô Mete o pé A gente fez Pega de bola Não, você vai devolver Ah, não vou Não, não vou Não vou Não vou Vai, vai pro Yotu Nossa Sakura, pega eles Também Foge, foge, foge Foge Não O papai é mulher Ai, nem sabe Mas é Atrás de nós Ah Ai, a mamãe 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 Tá pistola Com o meu O Yotu Meu Deus Vai ficar de castigo Ai, meu Deus Céu Tchau Ô, golfinho Cadê você? Não, é sério Eu tô aqui Em cima da árvore Oi, o Yotu Tá, eu tô chegando aí Nossa senhora Castão ali no outro lado Vai, 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 vai Vai, vai Meu Deus Céu O Yotu Nós pode começar Uma guerra agora Vamos Como é, faz Vai, vai, vai Não, deixa o papai daqui Vai, vai Ah, meu Deus Deixa o papai daqui O papai daqui Vocês tem que devolver o olho Meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus O Yotu Céu Corre Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Sorte que eu fiz o jujo de substituição E olha o que eu achei aqui, o Yzinho Olha o que eu já tenho em você, não? Meu Deus Ah, eu não acredito nisso O Yzinho, eu tenho o chuchando Também está com o olho do Itachi Não é seu joio É, meu olho, sim Eu tenho o chuchando em você, não Agora sou mais poderoso que você Não, beleza Você acha mais fortíssimo, né? E eu sou mais forte que você Mas, mano O Susan não protegeu os dois, Vi Olha o pai Virou uma cheia Cadê? Pera Pai Vai dentro da água Vai dentro da água Trevo Que chuchu é esse, pai? Que chuchu é esse? Que chuchu é esse? Que chuchu é esse? Um abraço e tchau Até a próxima Tchau.